E aí seus ebrinhos e as suas ebrinhas, beleza? Galera, antes de vocês conferirem esse vídeo muito top, vou estar falando para vocês o aplicativo da OneFootball, beleza? Primeiro link da descrição, corre lá, baixa ele e tenha ele no seu celular que você não vai perder tempo, você só vai ganhar tempo tendo o aplicativo da OneFootball no seu celular, galera. Vou estar mostrando para vocês agora como que funciona o aplicativo, beleza? Dando uma demonstração aqui para vocês, rapidão. Primeiramente, vocês escolhem o seu time de coração, o meu é o Corinthians e também a seleção brasileira. Aí você vai ter todas as notícias do Corinthians e da seleção em primeira mão e em tempo real, beleza? Se você for aqui na aba jogos, galera, você vai ter todos os jogos do dia, beleza? Você vai saber quem vai estar jogando hoje, beleza? E se sair gol do seu time de coração, você fica sabendo se você estiver em outro lugar, não na sua casa, beleza? Galera, também tem a aba notícias aqui que é muito top, você vai ter todas as notícias do futebol mundial, beleza? As mais top do momento você vai ter no seu celular e você também pode compartilhar essas notícias, beleza, galera? Você clica aqui na notícia, aí você compartilha ela, beleza? No Facebook ou no WhatsApp, vou estar compartilhando aqui para vocês, para estar ensinando. Aí, você pode mandar por WhatsApp aqui e você compartilha a sua notícia com um amigo de coração, beleza? Galera, o aplicativo da OneFootball é leve, intuitivo, não trava e é grátis, galera. Então, corre lá, baixa ele, é nóis, tamo junto, valeu, falou e fica com o vídeo que tá top demais, hein? Primeiro link da descrição lá, falou, é nóis. E aí, seus zebrinhos, assim, zebrinhos, beleza? Galera, galera, o negócio é o seguinte, eu ganhei esse celular aqui, um iPhone, Castro, do canal MS2, beleza? Se não sair o vídeo, alguma hora vai sair, né? Galera, eu não achei justo o que o Gigante fez comigo lá, beleza? Eu falei para ele dar uma torta na minha cara e ele acertou meu cabelo, galera. Tocou no meu cabelo. Sejou tudo. Aí já era. Aí eu... Eu não devia ter... Não, galera. Para você falar a verdade, eu não deixaria de fazer o Gigante. Não, eu vou apostar com ele valendo o iPhone versus o cabelo dele, beleza? Eu não deixaria o Gigante fazer isso, cara. Não. Você tá falando de mim, eu? É, eu tô falando de você. Você tá falando de mim, pera? Você é um folgado. Eu não gostei que você mexeu, tocou no meu cabelo. E eu vou apostar o iPhone no teu cabelo, galera. Larga a mão, não. Você tem que deixar pra lá essas coisinhas e ir embora. Vinga, goleirão. Vai resolver no futebol. Deixa pra lá. Vinga, goleirão. Vai ser no futebol. Ô, ô. Larga a mão, cara. O que você fez com, cara? Se você pegar no boco aqui, o Crispim, o que eu fiz com ele? Ah, mas você tomou o tocado? Ué, se você ganhar, se você ganhar, você vai ganhar o iPhone. Agora, se você perder, você vai perder teu cabelo, né? Ué, então, mas como é que vai ser? Três desafios ou outro? Três desafios, ué? Então, o que você escolhe? Não, escolhe um desafio. Eu escolho travessão, eu quero travessão. Eu escolho tic-tac. Tic-tac, travessão, o outro você escolhe, cara. Demorou, é. É um contra um, né? Demorou, então. Cadê o goleiro aqui? Vamos ver esse goleiro. Ó, você tá... Você tá coisa, então. Teu cabelo... Ué! Eu quero rapar o cabelo dele. Não, beleza, demorou. Rapaz, você tá precisando, irmão, aí. Rapaz, não, já quero chutar. Essa coisa loira aí, eu... Cheguei aqui, vou cantar no gol. Ó, vou falar um negócio assim. Se você puxar o saco do gigante, deixar passar o gol dele, eu vou te pegar, hein? É, e se eu ganhar, eu corto o cabelo dos dois, se eu ver que ele tá... É, não, tá precisando, Cristian. Vamos meter a gilete aí. Bom, ó, pegar todos, hein? Vamos, vamos, vamos. Quero ver se você pula mesmo. Agora é o desafio do travessão. Peraí, 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 peraí. Quatro chances ou duas? Três. Três chances. Partiu ele. Pode ser quatro chances, vai. Gigante, gigantinho. Ixi, é muito ruim um travessão, cara. Partiu ele com a bola vermelha. Ô, eu vi, hein? Eu vi. Eu vi, ó, eu vi, eu vi coisa ali. Foi, Crispim, ou não? Crispim falou que não, galera. Então não é não. Partiu ele. Gigante, gigantinho, de novo. Nossa, passou perto, passou rabiscando. Agora é a última do gigante. Será que ele vai imitar agora? Deu a embaixadinha. Agora! Passou perto. A vez do Castor agora, hein? Galera, eu não vou perder aqui essa lá. Acabei de ganhar, você acha que eu vou perder? A vingança é um prato que se come cru, cara. Vamos lá. Vingança é um prato que se come cru. Vamos ver agora. Castor, Castorzinho, pra fora. Castor pra fora de novo. Duas chances pra fora. Não, ele vai errar mesmo. Não tem... Você também errou quatro, cara. Vamos ver. As duas últimas. Vamos imitar, Castor. Vamos imitar. Agora, Castor falou que vai imitar ali. Partiu ele. Pera na direita, pra fora de novo. Bola vermelha. A última. A única. Ah! Não, travessão eu escolhi e ninguém foi bem. O Crispim vai no tic-tac pra mim, no gol? Não, tem que ser o Crispim, hein? Não, não, não. É o Crispim. Pô, tá com a boca, Castor. Tá com medo, Crispim? Não, não. Você tá com medo. Não, tipo assim. Você tá com medo. Não, e se eu ganhar? Se eu ganhar depois... Não, não tem. Não, não. O Crispim é bom. O Crispim é bom. Agora, a vez do Castor. Vamos lá, galera. Tic-tac. Eu vou chorar o quê? Olha, olha, olha. Agora, Crispim vai tentar defender ali. Rolou de volta, chegou. Meu Deus, no ângulo. Pode escolher qualquer goleiro que não pegava essa bola, Castor. Agora. O Castor tem mais quatro chances. Rolou. Vai receber de volta. Oh, recebeu quadrado essa bola, hein? Recebeu quadrado. Não, recebeu quadrado. Não recebeu redondo. Eu falei pro Gigante não rolar essa bola. Eu sabia que ele ia rolar errado. Oh, Gigante. Mais duas, hein? Terceiro, galera. Agora, terceiro. O Castor e o Crispim tá reclamando que tá perto, galera. Tem 15 metros de distância aqui. Rolou. Pra fora de novo, Castor. A última dele. Para de ir pra bola. Vai rolar. Não vai nada. Rolou. Agora, recebeu de volta do Gigante. Nossa. Nossa. Agora, recebeu de volta do Gigante. Nossa. Na caçapa, num cantinho, abriu quanto? 2x0. Impossível agora ele conseguir se recuperar dessa pancada, Castor. Agora, Gigante, a sua vez. Tá 2x0 para o Castor. Gigante no ângulo. Passou perto. Rabiscou a trave, mas ele não usou o Luxcolor para atingir a trave novamente. Agora, Gigante, Gigantinho. Tocou, recebeu. Será? Ah, para, Gigante. Para. 2x0. Rolou agora. Agora eu tô sentindo o gol. Agora. Opa! Não foi. Não foi gol. A última, hein. Tá 2x0 para o Castor. Será que ele vai fazer? Recebeu. Agora. Tem que fazer. Agora, cobertura no ângulo. Eu vou conversar com esse goleiro. Eu vou lá conversar com esse goleiro. Goleiro, cadê? Você não ia pegar? Você não ia pegar? Oh, pula direito, hein. Oh, você tá deixando o Gigante fazer gol? Eu tô sentindo que você tá deixando o cara fazer gol. Ah, que jeito, Crispim. Tem dói. Ô, louca, hein. Vamos lá. Agora, o Crispim chutou a bola pra cima ali. O Castor passou direto. Sobrou para o Gigante. O que o Gigante vai fazer? Vale, meteu. Opa! Meteu ali o chapéu. O Gigante. Opa, esqueceu a bola. O Castor não conseguiu. Partiu. Opa, falta, hein. Tô de olho aqui. Não foi falta. Agora o Gigante pra lá, pra cá. Vestido de Cristiano Ronaldo. A finta de cruzeiro. Ele levou pra fundo. O que ele tá tentando fazer? Eu não tô entendendo. Cortou. Bateu. Pra fora. Ele tá fechado. Mas o Crispim tentou ir nela. O Crispim tá esperto. Tá, mas o Crispim não cata, não. Ele tá falando que o Crispim não cata, Castor. Vamos correr, Castor. Eu tô correndo, né? Pô, eu não tô vendo nada disso. Agora. O Crispim soltou a bola pra cima e dominou o Castor. Dominou errado. Sobrou para o Gigante. O Gigante vai fazer pra lá ou pra cá. Ele vai dar o corte. Não vai. Dançou. Passou. Passou bonito. Agora, o que ele vai fazer? Eu sabia. Agora, dentro do gol. Ah lá, Cristiano Ronaldo. É pênalti. Vamos pros pênalti agora. Não, não, não. Tem mais duas chances. Não, não. Eu acho que não. Tem mais duas chances. Não é pênalti. Pra mim é pênalti. Ele citou uma pra fora e fez um gol. Tem mais duas. Não. Oh, Crispim. Tem que ser pênalti. O que você acha? Pênalti? Pênalti não. Oh, vai partir pro pênalti. Você não é bom goleiro? Não. Você vai querer um contra um? Eu vou encontrar um. Ah, tem dó. Por mim é pênalti, Castor. Não. Tá 3x3. Você quer pênalti? Olha, eu acho que o tempo do vídeo já deu é pênalti, cara. Não, vamos. Olha, vocês que sabem. Vocês decidem aí. Não, vamos no jogo. Vamos no jogo. Agora vai soltar a bola ali. O goleiro soltou a bola pra cima. Sobou para o Gigante. O Gigante veio pra cima. Veio pra cima do Castor. Pra lá, pra cá. O que ele vai fazer? Opa. Tentou dançar. Não dançou. O que ele vai ver? Veio pra cima do Castor. Cortou pro lado. Nossa, que olho. Deixou no chão. Saiu o Crispim. Opa. Tinha pegada, hein? Se o Gigante cair é pênalti. Mas o Gigante não caiu. Agora o Gigante partiu. Bateu pra fora. Agora. Vai jogar a bola pra cima do Crispa. Chutou pra cima. Sobrou para o Gigante. O Castor só tá aqui na estreita, né? Esperando pra ver o que acontece. Lá vem ele. Lá vem o Crispim. O Crispim vem pra cima. Lá pra cá. Gigante. Gigante. O Crispim tá no gol. Cicinho vem pra cima do Gigante também. Tô sentindo agora. O Gigante cortou. Deixou no vácuo. Olha lá a bola. Cortou o Crispim. Nossa, que golaço. Vai soltar a bola ali, cara. 3x2 por mim. Já tinha acabado. O pessoal não quer acabar o jogo. Sobrou o Castor, cara. O Castor é rápido. Nossa, tentou ali. O Gigante tirou de rosto, cara. Não foi nada. Não foi falta. O Gigante tá tonto ali. Mas sobrou para o Castor. Castor vai ter que esperar. O Gigante já se levantou. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo tudo. O Gigante passou o chapéu. O Castor passou o chapéu. Agora vai bater. Ah, esse goleiro não dá, cara. Esse goleiro não dá. Dá para defender de boa. 3x3. Dá para defender de boa. Esse chute é o Crispim, ô. Não dá, cara. Não dá, ô. Eu tenho que substituir o C, hein. Você é o Ivo no gol. Ô, você é muito ruim no gol, hein. Gol de ouro agora. Quem fizer, leva. Tá 3x3. Justo, justo. Justo, justo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, então. Posso soltar, Crispim? Posso soltar. O cara não quer bater pênalti. Isso que é jogo. A balança para o Gigante. Quem fizer, leva. Lembrando, se o Gigante ganhar, leva o celular. Agora, o que o Gigante vai fazer? Agora partiu ele. Tá cima do Castor. Levou para o fundo. Bate, Gigante, corte e bate. O Gigante não chuta, cara. Ele leva para lá, leva ele para cá. Dança, não dança. Mas o gol que é bom nada. Não sai. Levou para a linha de fundo. Cortou de novo, ó. Dentro do gol. Dentro do gol. Cortou bonito. Cortou o Crispim. Ah, o Tênalti. Opa! Penalidade. Machucou, machucou. Mas foi o goleiro que fez foto nele. Ou você não sai do goleiro? Sai, sai. Tá expulso. Não, então eu pego no gol. Então você pega no gol. Tá expulso o Crispim. Machucou o Gigante. Crispim, cara. Ah, ficou bravo. Tá até tirando a luva. Tá expulso. Tá expulso. Pode tirar mesmo. Tá bravo. Não, tá expulso. Agora tá expulso. Vamos lá. Ajeitou a bola. Agora tá autorizado o Gigante. Crispim foi expulso ali. Até jogou a luva. Gigante! No ângulo. No ângulo. Que golaço. Cadê? O celular pode pegar. Pode pegar o celular. Perdeu, perdeu. A culpa é do Crispim. 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 Cadê o celular? Crispim, você é ruim? Não jogou nada. Agora ali, ó. O Castor teve que entregar o celular ali, ó. Agora o celular é do Gigante, cara. É justo, galera. É o que propus o desafio. Que eu tava bravo com ele. Negócio do cabelo. Aí é justo, não. Dá o favor da expulsa. O Castor deu um iPhone de graça. De graça. Não, eu ia ver ele careca. De graça. Eu queria ver ele careca, mano. Mas sabia que ia perder, Castor. Tava na cara. Apesar que não foi gasto mesmo. Olha lá, 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 lá. Um iPhone, mano. Não, eu tô aqui na gravação. Então, encerrando o vídeo por aqui, galera. Mais um iPhone, caramba.